A Polícia Federal usou de todos os recursos preventivos para garantir a segurança e a tranquilidade na posse do presidente Luiz Nácio da Silva neste domingo, em Brasília. Os policiais usaram um equipamento que chamou a atenção pelo tamanho e também pela tecnologia. O dispositivo anti-drone permite que os agentes, ao avistarem qualquer drone em área não autorizada, derrubem. Nesse caso, a derrubada quer dizer assumir o controle do drone e retirá-lo da área. Nesse domingo, pelo menos um equipamento suspeito que estava próximo a Lula, autoridades e a população que acompanhava a cerimônia de posse foi interceptado pelo equipamento da Polícia Federal. A PF não informa quantos drones foram retirados e derrubados por questões de segurança.